É, aos quatro sabores. Por que aos quatro sabores, Natália? Porque a gente tem pimenta, né? A gente tem a picância, a gente tem o sal, né? Com a carne. A gente vai ter doce no abacaxi e ácido no abacaxi, certo? E a gente vai ter a crocância do broto de feijão, da cebola. Então, é uma coisa... é suave. Você gosta? Adoro. Mãe, eu sei que você tá vendo aí. Anota, por favor, que eu vou querer chegar em Minas hoje e comer esse filé, tá bom? Ok, então. Você gosta de cozinhar, Natália? Ah, eu arrisco de vez em quando. Arrisco? O que mais gosto? O que você mais gosta de cozinhar? O que mais gosto? Ai, eu adoro filé parmigiana. Quem gosta muito é o Leandro. O Leandro é louco por churrasco. Falou em picanha, é com ele mesmo. Vamos fazer um churrasco lá na casa dele, lá. Vamos. Qualquer hora é a hora pra fazer picanha, ó. Vamos colocar esse filé aqui, jogar um salzinho. Contra-filé, gente, eu joguei esse contra-filé aqui, tá? Só no sal, por quê? Porque a pimenta vai vir agora com a nossa pimenta de quinto. Certo? A gente tá aqui com a nossa pimenta de quinto, né? Natália, você pode me alcançar o palmito, por favor? Eu adoro palmito. Obrigado. Aqui você vai gostar mais ainda, porque a pimenta vai emprestar o sabor do palmito. Dói de pimenta? Gosto. O Guido também adora pimenta. Vamos tá grelhando essa carne aqui. Nossa, já tá cheirosa, hein? Mas é que essa panela é toda especial, ela já tem um cheiro. Já vem com cheiro. Aqui, gente, essa minha panela, ela é própria pra grelhagem, certo? Mas em casa, uma frigideira lisa, normal, você pode fazer esse mesmo procedimento e grelhar a carne naturalmente. Vai ficar saborosíssima do mesmo jeito. Na chapa dá pra fazer também? Na chapa dá pra fazer também. Se eu tiver uma tem chapa em casa? A gente tem chapa, né? É, muita gente tem fogão a lenha, né? Muito bom. Vamos virar essa carne aqui. Pô, ela já grelhou de um lado. Agora a gente vai acrescentar o palmito. Aqui. Palmito, olha, Natália. Você gosta do palmito mais da salada? Onde você gosta? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Pizza de palmito, palmito puro, palmito com azeite, sal e limão. Já comeu ele grelhado assim junto com a carne? Não, ainda não. Você vai comer hoje. Hoje eu vou mesmo. Olha, eu quero que você coloque a pimenta biquinho pra mim. Pode ser? Pode. Vamos lá? Quer jogar? Aqui é uma colher. Aqui é praticamente uma colher. A gente vai jogar em cima do filé. Se quiser jogar todo esse rastinho, pode jogar. Não tem problema. Olha, essa pimenta, você sabe, conhece essa pimenta? Não conheço. A pimenta é biquinho? Ela é uma pimenta que ela não é tão forte. Mas é uma pimenta saborosa. É docinha? Ela é um pouco doce, mas tem uma picância bacana. Enquanto esse filé vai terminando a grelhagem, a gente está aqui com o palmito. Pode perceber que o palmito vai pegando toda uma coloração especial. Olha, pessoal. Você que está em casa agora, chegou agora, recapitulando, a gente vai fazendo um filé aos quatro famores. A gente pegou esse filé, colocamos na frigideira, o nosso contrafilé, um filé de aproximadamente 250 gramas. E a gente está grelhando ele juntamente com o palmito e com a pimenta biquinho. A gente vai até ocupar a nossa próxima frigideira aqui, com o resto da preparação. E eu vou desligar o nosso contrafilé e deixar ele finalizando sozinho. Gente, quem não conhece a nossa pimenta biquinho, por pimenta biquinho, em algumas partes do Brasil ela é conhecida também como pimenta de cheiro. Mas ela é facilmente encontrada nos supermercados, em conserva e nas feiras livres. Natália, olha, você quer participar aqui comigo direto além? Claro, tá bom. Eu vou só passar para você, porque aqui é simples, ó. Você vai dourando, vai mexendo a cebola, tá? Vou pedir esse favor para você. Já vou colocar você para trabalhar, já. Agora. Tá? O que você mais gosta de cozinhar, Natália? Então, ai, não sei, eu gosto muito de cozinhar para mim, sabe? Ah, você gosta de cozinhar? Eu olho. Que beleza. O Leandro cozinha para você? Leandro cozinha. Eu olho, olha só. Faz o churrasco, eu falei, né? Faz o arroz. O que você mais gosta e o que ele sabe preparar bem para você, o prato que você mais gosta? Então, o que a gente gosta no churrasco é fazer o abacaxi em cima da picanha, naquela churrasqueira horizontal. Porque aí ela vai rolando e vai pingando o abacaxi em cima da carne. Muito bom. E aí vai dando aquele sabor gostoso. Olha, Natália, agora, aqui, para te ajudar, eu vou acrescentar a nossa cenoura, cortada em palitinho. Vamos lá. Esse aqui já está quase finalizando. Eu vou jogar o nosso abacaxi para dourar junto com a cenoura e a cebola. Vou jogar um salzinho. Aí. Olha, gente, é um prato bacana, é um prato leve, agridoce, com pimenta, pimenta biquinho ou pimenta de cheiro não é tão forte, mas ela impressa o sabor pouco para o prato. E fora os legumes, nossa cenoura, nossa cebola, nosso abacaxi, que é uma coisa extremamente leve. Agora, para finalizar o nosso prato, Natália, enquanto você está mexendo aí, eu vou jogar o bruto de queijão. Crocância. Crocância, é isso mesmo. Muito bom, você é uma bela cozinheira, né? Esse prato é perfeito. Perfeito? É saudável, né? Saudável e delicioso, né? Em tudo que eu gosto. Eu não sabia que o bruto de queijão não gostava. O bruto de queijão, ele é bem versátil. Vamos montar o nosso prato, Natália? Se quiser, eu vou desligar aqui já. Já está perfeito. Gente, adoro que eu vou virar apresentadora de hoje em dia. Eu vou ficar pronto para casar, porque eu vou aprender a fazer muita coisa gostosa. Mobilizado do Leandro, né? Agora eu vou ter que fazer, né? No lugar dele. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. E... Ele fica bonito, né? Com a pimenta. Gostou? Fica lindo. É porque ele tem uma variação colorida bem boa, né? O vermelho da pimenta. Tem o branco do palmito. Cenoura, cenoura. Acho que a gente tem uma brincadeira bem legal nesse prato e saborosa. Acho muito importante o prato ser bonito também. Na verdade, a gente come com os olhos, né? Uhum. Se come. Natália, eu vou pedir para você me alcançar essa frigideira aí, por favor. Eu vou pedir para você me alcançar essa frigideira aí, por favor. Aí. Obrigado. Terminar de montar aqui. Aí. Olha, Natália. Eu, de costume, eu convido o pessoal aqui para vir provar, né? Hoje, como você está chegando e trabalhou aqui comigo, nada mais justo, né? Por favor. Ai, muito obrigada. A carne está macia, né? Com certeza. Prefere ela mais uma passada, bem passada. Eu gosto assim, tem que ser um pouco rosinha, pelo menos. Hum. Tá bom? Muito bom. Hum. Tá bom?